Gente, daqui a um ano eu vou voltar no vídeo e as passas de dente vão estar em casa. Que voz é essa do Olen? É de Jurema. Ah, tá. E o meu shampoo, não é? Porque eu acho que meu cabelo, ele não... Eu não consigo lavar meu cabelo direito, né? Eu acho que as pessoas acham que eu não lavo meu cabelo, né? Por que, querida? Deixa eu ver os shampoo. Esse aqui são tudo de hotel, tá? Esse aqui não foi o que me deu, foi a minha tia que ela... É meio rica, então ela pode viajar para um lugar e traçar as coisas para mim, para mim, porque eu não sei. Tá bom, querida. Temos dois desse aqui, que é de... Próximo, Rana. Eu não sei. Sem enrolar. Esse aqui é um condicionador, um creme... Tudo amostra grátis. Um shampoo. Amostra grátis. Coisa de pop. É que isso aqui foi tudo que... É que eles levam... A minha tia leva shampoo, então ela não usa. Mais um protetor solar. Mais um protetor solar, né? Porque é pouco. O sol tá lindo ultimamente, eu tô podendo ir muito para a praia. O que mais, querida? Vamos? Vamos lá. Não mostrou outro? Esse aí. O negócio, porque eu fredo muito, né? Esse é por coronavírus, né? Muito baixo, né? Esse é por coronavírus. É. Continuando. Esse shampoo aqui eu já mostrei, né? Não. É um shampoo big, big, né? Porque é o tamanho disso aqui. É muito shampoo. Agora vamos para as partes que tem mais, né? Ah, esqueci de botar esse creme. Deu. Quase caiu. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito sabonetes. É, o Rana, definitivamente a tua te acha que tá precisando tomar bom. Vamos contar quantas coisas tem aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, um, dois, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, quatorze, Trinta setinho? Trinta. Bom. Olha quanta pouca coisa, né? Poxa. Eu acho que não é despedida, sabe? Por isso que elas vão até macias pra mim. Eu vou explicar o que tá acontecendo. É porque os shoppings estão fechados e a minha irmã só pode ir ao supermercado. Ela só pode comprar coisas que tem em supermercado. Por isso que ela vai comprar coisas pra ti. Querida. Dá tchauzinho, amor da mamãe. Lendinha, mamãe, que eu vou te matar hoje. Não sei, tô com vontade. Então, tchau pra galera. Tchau. Vai fazer a tua dancinha de dois? Hã? Fazer a tua dancinha louca? Não, não tô assim.